Uma consequência prática até, às vezes eu encontro com pessoas que querem ser diplomatas porque elas encontram inúmeras vantagens na carreira. Eu tenho três amigos próximos que são diplomatas, três. Dois perderam o casamento. Eles falaram, não dá pra ser casado porque a mulher, ela fica estressada, porque ela vai, fica mudando de país. Ele falou, e o pior cenário é dos filhos. Ele falou, pô, você tá aqui educando o seu filho numa língua portuguesa, você depois tem que ir pra um lugar numa língua inglesa, depois tá num lugar, numa língua, e ele fica mudando de escola, mudando de país. Ele falou, cara, eu não consigo carregar a minha família comigo, dois separaram, e tem um que não separou, mas a mulher consegue fazer o home office e tá com ele. Ou seja, é uma profissão que tem muitos percalços, muito bonita, claro. É. É enorme. E outra, requer um conhecimento, eu acho muito bonito. É, muito, essa carreira eu acho muito foda. Mas tem esses pequenos percalços aí. É, na verdade, toda profissão, ela tem seus altos e baixos, né? É, todas. Tem seus ondas, tem seus bônus. Se você pegar a carreira de um médico também, é cheia de ondas e bônus. É, aqui a intenção foi só mesmo mostrar, porque as pessoas, elas olham, essa carreira só vê os bônus, elas falam, ah, assim como a minha carreira, as pessoas só vê os bônus, eu falo, gente, tem que tomar decisão amadurecida, você tem que entender, tem que pesquisar. Agora eu vou pegar aqui o gancho de uma situação que pra mim aqui é muito sensível. Eu não sei se o Anderson, eu nunca conversei com o Anderson sobre esse assunto. Eu tenho uma predileção, eu gosto de todo mundo que vem aqui, enquanto isso, eu tenho uma predileção pra entrevistar mulheres. Por quê? É, por quê? É, a nível Brasil, claro que há exceções, há cargos e cargos, mas a nível Brasil como um todo, a maioria dos aprovados são homens. Eu vi essa estatística. E a maioria da população brasileira é mulher. Eu não, óbvio, e não é, não tem uma questão que eu vejo com inteligência, homem não é mais inteligente que mulher. Tem uma questão muito a ver, acho que posso estar errado. E se você pensar de outra forma, claro, você não tem problema. Tem uma questão muito a ver com a questão social. A mulher tem outras atribuições que os homens não têm. E você era mãe, cuidava da sua avó. Hoje, eu sei que, claro, com a projeção que você teve nacional, com o prêmio que você ganhou, algumas facilidades aconteceram na sua vida. Mas, adiure antes do prêmio, estudando pra concurso público. O que pra você tava assim, você sentia mais dificuldade na sua organização no dia a dia, diante de todas as tarefas que uma mulher tem? É a mesma, que eu, infelizmente ou felizmente, não delego. Que está acompanhando a agenda da minha filha de terapia. Então, assim, eu digo infelizmente porque é uma rotina muito puxada, tanto pra mim quanto pra ela. E digo felizmente porque, assim, eu não abro mão de acompanhá-la nas terapias. Maria é uma criança diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista. E, desde os dois anos de idade, a gente tem uma obrigação de estar levando ela pra fazer terapias. De algum modo, isso quebra o meu formato de estudo tradicional. De sentar numa cadeira, no quarto, me fechar e ter que estudar. Então, eu sou uma concurseira atípica, porque eu sou uma mãe atípica. Por isso que eu me adaptei a estudar em situações de alto estresse. Criança gritando, mãe falando, terapeuta pra lá e pra cá. E eu tenho que focar e botar um fone de ouvido, adaptar as condições, um tablet. Não é as melhores condições de estudo. Tem gente que tá estudando e quer estudar sempre do mesmo jeito e não percebe as dificuldades momentâneas, as dificuldades geográficas, algumas dificuldades de ambientalização. E a pessoa não muda o jeito de estudar. E aí ela fica estudando todos os dias do jeito errado pra aquela realidade dela. E você conseguiu perceber isso. Eu achei interessante. E aí eu comecei a adaptar pra eu poder continuar estudando. Se eu ficasse, ah, só vou estudar quando eu chegar. Não. Botei ela no carro. Ah, vou agora estudar, botar um podcast. A história do Brasil. Ah, bota aí falar sobre o período de Vargas. E eu vou aprendendo. Então eu vou encontrando outros meios de também absorvendo, entendeu? E que são tão bons quanto. Então meus professores, eles têm canais de podcast. Aí eu coloco, escuto. Ou senão eu boto até as aulas que eles gravaram pra ir no carro, no som do carro, pra eu ir ouvindo, entendeu? Eu preciso otimizar meu tempo. E tempo pra mim é ouro. Então todos os momentos que eu consigo parar pra eu ler, pra eu estudar, eu sempre tento criar essas oportunidades, entendeu? Porque eu sei que se eu não fizer dessa forma, eu vou perder tempo. Eu não vou conseguir estudar como os outros que estão estudando. Então, na hora que eu estou estudando por um podcast, ou que eu coloco a aula do professor em reprodução de áudio no meu celular e eu estou caminhando, não sei o que lá, eu vou estabelecendo meios de absorção de conteúdo também, entendeu? Júri, quando você...